Se você está assistindo a nova série do Disney Plus que conta a história do Loki, então você já deve ter visto a personagem Sylvie. E hoje eu vou te mostrar um jeito muito simples de como você pode fazer a tiara que ela usa no seriado. Se liga aí! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Se você, assim como eu, ama vídeo com acabamento e pintura e objetos colecionáveis ou de cosplay, então já deixa aquele like gostoso aí no vídeo, hein? E se não estiver inscrito, já se inscreve porque tem vídeo novo sobre impressão 3D toda semana. E como sempre, para começar o projeto a gente precisa do quê? Do modelo 3D. E eu quero recomendar aqui o site do 3D.com, no qual tem vários modelos 3D muito bacanas. Inclusive, eu vou recomendar para que você se inscreva no newsletter deles, nos e-mails deles aqui, porque vira e mexe eles estão mandando promoções nos e-mails aqui, então é muito legal. Se inscreve lá, porque vira e mexe eles mandam promoções. Então tem várias coisas do Loki aqui já, inclusive temos a espada, temos a armadura lá e aquele bastão da AVT, né? Enfim, temos aquele pad também, enfim. Tem várias coisas aqui muito legais, mas hoje a daga também. Mas hoje a gente vai focar aqui na tiara da Lady Loki ou da Sylvie. Se você está assistindo aí o seriado, você sabe de quem que eu estou falando. Então é essa a tiara no qual a gente vai fazer o episódio de hoje acontecer. Então eu vou baixar aqui para a gente poder começar aí o nosso projetinho de hoje. E agora eu estou aqui no fatiador Prusa Slicer, mas nada impede que você use qualquer fatiador aí da sua escolha. Se você quiser utilizar o Cura, se você quiser utilizar o Simplify, use qualquer fatiador no qual você esteja acostumado. Eu estou utilizando bastante o Prusa Slicer, que é um fatiador que eu já ensinei alguns vídeos aqui no canal, inclusive. Eu estou deixando uma playlist aí em algum lugar, ou na descrição, ou nos cards aí. Ensinando você a mexer no Prusa Slicer, que é um fatiador que eu tenho gostado bastante, tá? E agora eu vou te ensinar aqui um truquezinho dele muito bacana, que vai facilitar para imprimir aqui a tiara, né? Que vai ficar muito fácil de você imprimir. Então, no primeiro passo aqui, a gente vai fazer a importação da tiara. Então, eu vou escolher a tiara aqui para importar no meu Prusa Slicer, e aí ela vai importar para dentro aqui da minha mesa, certo? O processo padrão seria a gente fazer a importação aqui das outras duas partes, já que no site a gente faz o download de três partes separadamente, né? Ela vem, então, a parte principal da tiara, e os dois chifrinhos, vamos colocar assim, eles são partes separadas, se caso você quiser imprimir eles de forma separada, tá? Mas, o que acontece? Se eu colocar dessa forma aqui, ela vai ficar muito trabalhosa, porque eu vou ter que ficar posicionando o chifre ali na mesa para imprimir e tal, não é muito bem o que eu estava querendo ali. Então, o que eu vou fazer? O Prusa, ele tem uma técnicazinha muito legal, e eu vou deletar, então, esse chifrinho aqui, que não é isso que eu quero. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da minha parte principal, e vou clicar aqui, olha só, adicionar parte, e vou clicar no botão carregar. E aí, sim, eu vou selecionar, então, as duas outras partes da minha tiara, e vou clicar aqui em abrir, e magicamente, se tudo já estiver nas coordenadas corretas, ele já vai carregar todas as partes do modelo já para as posições corretas. Olha que legal, eu achei essa propriedade aí no PrusaSlicer muito bacana e ajuda muito, né? E não é só isso, olha só que legal, se eu movimentar, por exemplo, a minha tiara, ele também já movimenta as outras partes junto, olha isso, ó. E se eu quiser, inclusive, também imprimir todas as três partes com propriedades separadas para cada uma delas, eu também posso, olha só, esta daqui é a minha parte principal, mas aqui, olha só, eu tenho uma engrenagem para cada uma delas, então, eu consigo imprimir as propriedades separadas para cada uma delas. Então, por exemplo, imagina que para esse chifre aqui, eu quero mudar o preenchimento, né? Eu quero mudar o perímetro, então eu posso, eu posso fazer isso apenas para esse chifre aqui, né? Então, o Prusa, ele te permite fazer esse tipo de alteração, por isso que é um fatiador que eu tenho gostado muito e que eu recomendo aí que você teste e use aí também na sua casa, beleza? Bom, é isso, para fazer a parte do suporte é ainda mais fácil, ou seja, eu vou selecionar ele aqui e eu vou utilizar a parte do pincel. Para fazer a parte do pincel, eu vou clicar em Auto Definir, vou utilizar um ângulo de 45 graus e vou clicar em Reforçar. E aí, automaticamente, ele já vai pintar para mim as partes na qual ele entende que os suportes deveriam existir. E o que eu vou fazer, então, é o contrário, eu vou falar para ele aonde eu não quero que vá suportes. E aí, para isso, eu vou vir aqui, então, vou segurar no teclado a tecla Shift e vou pintar aonde eu não quero, que no caso é aqui dentro, por exemplo, não precisa, né? A gente não precisa de suportes aqui nesta parte interna, eu não quero que vá suporte aqui dentro. E nesta parte aqui de dentro também, olha só, eu também não quero, a gente não precisa de suportes aqui dentro também. Nesta região dos números aqui também, ele vai gerar um pouquinho de suporte, a gente também não precisa, nesta parte aqui também não, nessa outra parte aqui também não. Então, é só segurar o Shift no teclado e, pintando ali, ele vai tirando a coloração azul. E aqui também, nessa parte numérica aqui, também a gente não precisa. Beleza, agora eu posso clicar aqui de novo, e aí eu vou falar para ele, então, que eu quero aqui apenas nos reforçadores de suporte. Isso é importante, senão ele não vai gerar os suportes aonde a gente pintou, certo? Eu vou imprimir com uma configuração aí de 0.2, já que eu vou dar um acabamento depois, eu não preciso que seja uma impressão super mega top, então eu vou imprimir com uma altura de camada de 0.2 milímetros. Vou utilizar o filamento PLA, como você vai ver daqui a pouco. A impressora 3D Ender 3 V2. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente pode mandar, então, ele fatiar para ver como é que vai ficar o resultado. Pronto, então, já está aqui fatiado, bonitinho. Ele vai fazer essa caminha de suportes aqui. E é isso, tá? Vai facilitar muito se a gente já imprimir os dois chifrinhos ali, já junto ali na minha peça. E para facilitar também, porque eu sei que muita gente me pede essa configuração e tem um pouquinho de dificuldade nisso, eu vou mostrar as minhas configurações que eu utilizei na parte de suporte. Se você quiser copiar, não é garantido que vai funcionar na sua impressora, porque cada impressora é um tipo, cada filamento é um tipo, mas se você estiver usando a Ender 3 com o filamento da 3Z Lab, que é o filamento que eu estou utilizando aqui para fazer esse vídeo, de repente, se você copiar essas configurações aí, já vai te ajudar um pouquinho aí, porque essas configurações de suporte que eu estou utilizando aqui, elas ficam muito legais aqui com o Prusa Slicer. Então, eu vou voltar aqui para mostrar na configuração de impressão, olha só, o material de suporte. Essas são as configurações de suporte que eu estou utilizando e que ficam muito legais e muito bacanas. Se você quiser copiar, fique à vontade. Bora então mandar para imprimir e ver se essa impressão aí realmente vai ficar legal, hein? E para imprimir essa tiara da Sylvie, eu vou utilizar o filamento PLA amarelo da empresa 3D Lab. Inclusive, eu já quero te convidar para conhecer a 3D Lab. Eu já uso os filamentos deles aqui no canal já tem um tempo e recomendo muito. Para quem quiser conhecer e comprovar, é só acessar o link deles aí. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que eu imprimi a tiara em uma escala de 97%. Mas, mesmo assim, ela ainda ficou um pouco grande. Então, eu acabei pegando uma dica lá do canal Uncle Jesse, porque há uns dias atrás ele também fez a mesma tiara. Ele deu a dica de usar um soprador térmico para modelar e apertar um pouco a tiara para que ela ficasse certinha na cabeça da pessoa que vai usar. Só cuidado na hora de usar o soprador para ele não derreter o PLA, hein? Eu vou começar lixando a tiara nas partes onde as linhas estão mais saltadas e onde existem alguns acúmulos de filamentos. O intuito aqui não é lixar a peça toda, ok? Em seguida, eu vou utilizar um processo de acabamento muito fácil que, inclusive, eu já mostrei aqui no canal. Deve estar aparecendo aí no card o vídeo. Se você não quiser usar esse método, você também pode lixar ou usar massa rápida para dar o acabamento que também funciona. Eu vou utilizar resina para impressão 3D, um pincel e uma fonte de luz ultravioleta. Com o pincel, eu fui pegando um pouco da resina e fui cobrindo algumas partes pequenas da tiara. Em seguida, eu utilizei a luz ultravioleta para curar a resina. É importante sempre trabalhar em regiões pequenas para o resultado ficar melhor. E você pode aplicar quantas de mãos quiser. E olha como fica legal o resultado. Depois eu apliquei algumas camadas finas de primer de uso geral em spray. E quando o primer secou, eu apliquei um preto fosco também em spray. Agora, utilizando uma pasta metálica ouro velho, eu vou pegar um pouco dela no pincel e ir aplicando na tiara. Essa pasta rende muito, então toma cuidado para não carregar muito no pincel na hora de aplicar a pasta na tiara. Para finalizar, eu vou passar algumas camadas finas de verniz de uso geral apenas para segurar a pasta no lugar. E pronto! Caraca, que interpretação! que interpretação foi essa da produção, hein? Ó, eu acho que merece o seu like, não merece? Me diz aí o que você achou do resultado, ou mesmo se você está gostando do seriado, porque eu quero saber. E claro, eu quero te convidar para seguir o 3D Geek Show lá nas outras redes sociais, porque eu estou postando muito conteúdo por lá durante a semana. Dá uma conferida, porque está muito legal também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!